Bom, hoje falaremos sobre um dos assuntos mais polêmicos, não, eu diria o mais perigoso, não, o mais preocupante. A palavra correta é essa, que é imigração, controle de passaporte. Nós já vimos, fazendo uma breve recapitulação, nós vimos desde a preparação da sua viagem, na compra da passagem, na escolha do destino, reserva de hotéis, falamos sobre como chegar no aeroporto, arrivals, departure, check-in, área de segurança, área de embarque, duty free, portão de embarque, falamos dentro do avião, o que acontece dentro do avião, tudo o que você pode pedir, tudo o que você pode fazer, e no episódio anterior, no modo anterior, falamos sobre conexão e escala. E agora é quando você sai do avião, porque lembra que conexão e escala é aquilo que você decidiu comprar, você decidiu fazer do seu destino um percurso, né, se vai ser escala, se vai ser voo direto, com conexão, é isso? Mas agora você está saindo do avião, e você vai precisar, nesse caso, passar pelo controle de passaporte. Então, vou voltar ao exemplo de você ir para Portugal, mas com uma parada na Itália, ou ir para os Estados Unidos, com uma parada, com o seu parada no Panamá, tá? Não é a questão de imigração agora, não é. Você vai precisar lembrar que a imigração é onde você vai, o seu destino final, né? Então, vamos usar o exemplo dos Estados Unidos. Chegou em Nova York, Nova York é o seu destino final. Então, ali você não tem mais conexão, não tem mais escala, você vai fazer controle de passaporte de imigração. Então, ali é que tudo começa. Então, eu vou falar tudo sobre o que acontece, as perguntas que eles fazem na imigração, os tipos de imigração, tudo isso nesse modo. Então, fica comigo aí e vamos seguir em frente.